E aí rapaziada, tranquilo? Aqui em Falou Real Uzi, hoje rapaziamos aqui pra mais um vídeo do canal Que dessa vez é um vídeo, cara, basicamente a gente ir no PVP com o meu combinho tóxico que eu tenho aqui Vamos falar a verdade, com Tori, Lancer, Fishman, Balhead, Bazuca, cara Vamos ir no PVPzinho, uns PVPzinhos aqui, só pra recordar o momento que o update já tá chegando E eu quero recordar esse momento, velho, é de como que eu tô jogando atualmente E cara, esse combo que eu faço, mais ou menos, se a pessoa não tiver logia, toma 1400 de dano Se tiver logia, toma 1300, mais ou menos isso daí, 1200, mais ou menos isso daí, cara É um combo quase true, 90% true, só pra avisar vocês Por causa mais da Balhead, que tem como escapar da Balhead E também na Bazuca, se eu fizer um pouquinho errado, também tem como escapar, beleza? Mas além disso, é true, cara, uns 90% true esse combo E é isso, velho, é bem difícil escapar de cada um, Balhead só com macro e Yagan prova... É, Yagan também, né, só com macro, só se eu errar o combo daí fica difícil também Mas cara, é isso, vamos agora pras partidas E já entre o nosso Discord, tamo batendo quase 4k de membro, só falta 300 Rapaziada, tamo muito bem Passa lá, rapaziada, que a gente também tá fazendo muitos eventos toda semana Pelo menos tem dois eventos Então tá rolando três sorteios atualmente Um, dois de Sushi e um de Suna Rapaziada, passa lá e bora agora pras partidas que eu não quero mais perder tempo Passa o nosso TikTok também, rapaziada Que foi lá que eu me inspirei pra fazer Porque eu fiz um vídeo e pegou 10 mil visualizações no TikTok Por mais que seja o TikTok, cara, é muita gente, velho Eu gostei demais de fazer E agora eu vou trazer esse conteúdo pro YouTube Bora lá, rapaziada Ó o PC movido ali, rapaziada Você é louco, não carregava de nenhum Ah lá, até agora não carregou, vambora Tá, esse combo, rapaziada Ele é um pouquinho tóxico, sabe, por causa que usa Lancer Logo, tudo que usa Lancer é tóxico apenas Daí também tem um pessoal que chora pra Tori E depende muito da pessoa A maioria não chora, mas tem muita gente que também chora pra Tori Um Fishman Karate também Rapaziada, deixa eu mostrar o meu status aqui 310 in Strange Também é bem tóxico o Fishman Karate Mas bora lá, rapaziada Eu gosto também divertidinho de jogar com esse combo E o cara tá carregando Tá bom É, vamos lá, meu patrão Eu gosto de jogar com esse combo Por causa que não mijou Ah, tá, ele não tá carregando não Ele tá parado Ele tá parado, vambora Light Shoeser Que isso Eita, que isso Ó, ó Ó, ó Bravíssimo Deixa eu tentar dar o combo Se eu conseguir acertar um M1 Ah, é, agora tomou um combo de graça É, agora tomou um combo de graça Eu tava prevendo que ele ia bloquear E Como eu tô Como eu tô Como eu tô carregando Vai ser meio difícil, véi Eu fazer o combo Agora eu acho que eu carreguei pro completo Vocês viram que nem a Tori tava saindo, né É Vocês viram aí O combo é esse Basicamente eu uso Lancer Tudo que tá My God You're cringe O cara me chama de cringe, véi Mas vocês viram, véi A Tori serve mais pra Ela dar 400 de dano Se o cara não tiver Lua de guia É 300 300 e pouquinho É, o cara resetou Juro pra vocês que esse foi o primeiro match, véi Juro pra vocês Mas, cara Foi bom demais A Tori dá um dano excelente, véi Cara Eu queria pegar o 50 de winstreak Pra ficar da hora o vídeo Mas, não deu, véi Não deu pra pegar o 50 de winstreak Fazer o que, né Mas, bora lá, véi Eu fiquei com pregui de pegar o winstreak 38 de winstreak Eu tô com, acho que 39 de winstreak Mas eu fiquei com pregui de pegar 50 Pra deixar o vídeo bonitinho Mas, bora lá Não vai na mal não, rapaziada Aqui, ó Rapaziada 39 de winstreak Opa Claro, pô Vou avisar pra ele que tá gravando Vamos tirar uma print exata com ele O cara, ele queria a print dele Já começou me atacando Tá bom, então, né Mas, como a gente é Matrix A gente saiu do combo Vambora Eu até falei pra ele jogar bem Que eu tava gravando Mas, pelo jeito Ele não viu, não, véi Vamos ver Vai jogar Ó, ele tá de re Um reuser Traca, acertei Acertei, acertei Aí, rapaziada Boa demais Vamos, vamos, vamos Toma Toma ele Toma ele Toma ele GG Já tirou uma primeira vida Cara, cês tão vendo É muito roubado isso daqui, véi Faz umas partidas Pra eu não perco As unicas Cara, era pra eu tá com 100 De winstreak Só que eu quitei ontem No meio da partida Tive compromisso De eu quitei ontem No meio da partida Era pra eu tá com 100 Sem ter alguma coisa De winstreak Agora Esse combinho É muito bom, véi E agora Que a arena Ela nerfa As As Os delays Os cooldowns Os ataques Ó Que isso Eu acho que isso daqui Foi macro, hein Sei não, hein É Eu acho que é macro Não sei não, hein Sei não, hein Se a pessoa consegue Fazer tudo isso Ixi Ele tentou fazer drag me 1 Com Com a bazuca Que isso Isso daqui Eu nunca vi não, hein Drag me 1 com a bazuca Só que ele errou Drag me 1 Daí ele Deu um pouco pra mim E não foi Não conseguiu usar o outro E ele tava tentando usar o R Carri É Em mim Só que não deu certo GG, véi Vai pro vídeo Já vou falar isso Eu não consegui usar o Festival Crash Não tava carregado Quando depois eu peguei Daí carregou Caramba Que falta de sorte Tá Salve aí Salve aí Valeu Ui 41 Sticky Vamos embora Agora eu te sui 139 wins Eu acho que a gente vai levar essa Por causa que ele tem pouca win Mas vamos lá Eu queria pegar 1000 wins Só que eu acho que não vai dar Por causa que, né A gente já tá no final do update Oi Oi, 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 oi Hells É Vamos tirar uma print aqui Salve o Pala Gobe, véi Ele tá muito feliz, véi Bora, 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 bora Vamos lá Nem avisei que a gente tá no vídeo Que ele tá no vídeo Ixi Isso daqui foi aqui do OBS Não, não foi nada Então tá bom Ai, meu Deus Tá Já vou ativar o Fast Mode 2 aqui Pra não ter problema De não ver nada na partida Beleza Foi aqui Vamos tentar dar mais o combo Usou o Ball Head Beleza Combo completo Prontinho Já zeramos a vida dele Zeramos nada Ó o menino Agora zeramos É que a gente errou Não tinha 2M1 no começo Mas fazer o que, né, véi Oh my God Ah, véi Eu achava que combo de bazooka Era mais difícil fazer Quando eu não conhecia Daí depois, cara Só vocês treinaram um pouquinho É que fica facinho, véi Só treinar Se vocês quiserem Eu tava com um vídeo sobre isso Por causa que, né É da hora saber Dos combos Os combos Obscuros do GPO, véi Daí eu trago o drag M1 Ó Raquel do OBS Tá, aí eu não gostei Aí eu não gostei Da sua atitude Fala, Gobi Agora vocês tomam mais dano Por causa desse A aqui do OBS Eu nem ia usar o E, véi O meu E Nem usar o E do Fishman Mas fazer o que? Deu certo no que deu, né, véi Tá GG GG, mano Vou Vai aparecer No vídeo, hein É nóis Tá Rapaziada Vamos pra próxima partida E a última Aí, agora eu avisei Olha, que sorte, véi Cando com cara de duas wins Será que a gente vai conseguir Ganhar o Smurf, véi Não duvido nada Bora lá, rapaziada Ok, F Ah, aí é complicado Acho que ele nem me conhece Mas Falo F O Spurlo total de wins Que eu tenho Tem gente que tem 3 mil wins Não é o Azinho Gomes O Azinho Gomes Tá lá É, pelo jeito eu não pedi o print Não sabe quem que eu sou E eu Usei o botão errado Olha que legal Tá bom Não foi pego no 50M1 Por algum motivo E eu não vou conseguir fazer Não vou conseguir fazer o combo Da Bazuca, eu acho Como se não conseguir Por causa que tinha a parede do lado Infelizmente, véi Infelizmente tinha a parede do lado Então eu não consegui fazer No Ai, ai 64 no clique Que isso, meu amigo Que isso, meu amigo E toma ele Tomou, tomou, tomou Vambora Toma ele Toma ele Agora toma o Water Prison Cara, a build desse cara Tá muito boa A build desse cara Eu vou falar a verdade Pra vocês Que tá muito boa mesmo Tô gostando demais Dessa build que o cara fez Cê é louco Meu, desculpa Eu não sabia Que Que o jogo Era É seu Que? Que, que, que Não tem de nada, véi O que ele falou Como assim, véi Não tem de nada Tá, bora Nem vou avisar pra esse cara Que a gente tá gravando Que eu tô gravando Só se for de inscrito Que pelo jeito não é E eu tomei ele Nossa senhora Se ele soubesse Fazer um combo, véi No Uh Ai Tá Se eu Se ele Conseguisse Fazer um combo Nem mim Eu tava ferrado Por causa que o tanto de Ponto e espada Que esse cara tá Tá de De medo Tá dando-me medo Ah, entendi Por que que ele falou Que eu era o dono do jogo, véi Por causa do PB Cagado Eu todei nele ali, véi Vamo lá Tá Bora Vamo, irmão Ai Nu Agora tomei Ele não tinha Ballhead Não tem Ballhead Tá, boa E olha que o cara De duas linhas Tá jogando demais, véi Que isso É Agora Agora Se ele não tivesse Lagado Ele tinha tomado Se ele não tivesse Lagado E se A minha Minha Lancer Pegasse nele Porque, né Quem ele falou Ele é o dono do jogo Que isso Ele tá com Ice Age Eu nem sabia Que usava tanto Ice Age Aqui pra Pro próprio GPO Pro próprio PBQ do GPO Ah lá Ah lá Entendi nada Que aconteceu agora GG GG Aí, rapaziada Muito obrigado Muito obrigado Por ter acompanhado Até aqui Espero que vocês tenham gostado Meu santo senhor Gravei, mano É nóis Tá É isso, cara Muito obrigado Por ter assistido até aqui Valeu demais E é isso, cara Passa no nosso TikTok Passa no nosso Discord Meta de 250 likes Vai ser 250, hein, rapaziada Sei que vocês conseguem E é isso Valeus Falou E fui Falou, rapaziada Até mais Tchau Tchau Tchau